Domingo aqui no estúdio, o vereador Edmilson Souza, boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite a toda a sua audiência aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, vereador, vamos falar sobre a taxa do lixo. O pessoal está perguntando ainda, há rumores que somente quem pagou à vista terá reembolso pelas parcelas que irão vencer depois que a Câmara votar. É isso mesmo? É, na verdade, Pedro, existe uma confusão. A live do prefeito, a transmissão dele, gerou mais confusão do que esclareceu. Aliás, algo mal preparado. Muito mal. Ali, na verdade, mandou fazer uma arte de fundo, de tela ali, para colocar a revogação. Qual que é o problema? Na verdade, vamos trabalhar com um raciocínio lógico, jurídico. A taxa foi criada, foi instituída, a lei está em vigor, portanto, quem não pagou, deixou de pagar, ela vai para a dívida ativa. Está devedor. Está devedor, é inevitável. Sim. Uma lei que vai depois para revogar a taxa do lixo, ela não pode retroagir. Exatamente. Em matéria tributária, não retroage. Então, não tem como falar, olha, quem não pagou, a gente vai... Perdoar. Vai perdoar. Não existe perdão, porque é uma taxa, está instituído, e cumpriu ali todos os requisitos, né? Votou na Câmara, proposta do prefeito, votou na Câmara Municipal, teve o tempo de espera, se promulgou, e todos os requisitos foram cumpridos. De uma lei ruim, mas foram cumpridos. Então, tem esse primeiro problema. O segundo, quando o prefeito diz, olha, nós vamos, quem pagou a vista, as próximas, nós vamos isentar, o problema é que as próximas, se a lei for aprovada, elas não existem. Não existe isenção do que não existe. Não existe mais. Eu só posso isentar o que é palpável. Olha, isso aqui existe. Eu estou isentando, você não vai precisar pagar mais. Não é o caso, se a lei da revogação a gente torce para que seja aprovada, revogou. Não existe mais nada. Agora, a anterior, que você já pagou, estava legal. Como é que devolve esse recurso? O senhor acha que não vai devolver nem as futuras? Não devolve. Porque a irresponsabilidade foi tão grande, Pedro, que não pensaram nisso. Brincar com matéria tributária não pode. Depois que você coloca em lei, depois que você sanciona e faz o lançamento, você é obrigado a cumprir todo o ritual. E qual que é o ritual? Mandar para a dívida ativa. Ele não está dizendo se vai mandar ou não vai, mas é responsabilidade dele. Na virada de dezembro para janeiro, quem não pagou todas ou quem pagou uma apenas, vai para a dívida ativa. Aliás, o José Roberto está perguntando, devo pagar de julho? Hoje me perguntaram outra pessoa. Eu disse sim, eu recomendo pagar. Porque a lei continua em vigor. Exatamente. A lei não foi revogada ainda. Então, ou seja, o prefeito criou uma situação insustentável para a população. Não é verdade quando ele coloca lá no artigo 2º ou no artigo 3º que por decreto será tratada a restituição de valores. Pedro, vamos combinar entre nós. Ele não sabe o que vai fazer. Entendeu? Não sabe. Por isso que colocou. Porque se ele não coloca, nós da oposição iríamos incluir. Aí, para não dar discurso para a oposição, ele está dizendo, não, eu já vou colocar aqui, é minha responsabilidade, eu vou tratar por decreto. O senhor, o Martelo e outros vereadores falaram que iam emendar o projeto. Aí ele já colocou. Aí ele já se antecipou e colocou. Só que como ele sabe que não é tão simples assim, ele acabou colocando que vai remeter para um decreto sem colocar prazo, inclusive quando esse decreto será editado. Na minha cabeça, eu teria que entrar com um requerimento não fácil, pedindo a restituição. Porque eu paguei à vista. Mas pelo jeito, nem isso vai acontecer. Eu acho que você tem que entrar e todos aqueles que se sentiram lesados, porque foram lesados de fato, foi uma irresponsabilidade que o prefeito fez, tem que buscar os seus direitos. Só que eu estou problematizando aqui uma situação criada pelo prefeito. Olha a situação. A situação é você pagou de algo que você devia, porque a lei estava em vigor. Você não pode dizer, eu paguei algo que era irregular. Não era irregular. Eu paguei até dezembro. Se for votado em setembro, tem outubro, novembro. Você não pagou até dezembro. Você pagou a cota inteira. Isso. Cota única. Você pagou a cota única. No meu entendimento... É equivalente até dezembro. Equivale até dezembro. Eu acho que não tem muito uma solução fácil. Por conta da confusão. Tem gente que fala, mas você é a favor de não devolver? Não, só a favor de devolver. Só a favor de que se encontre instrumentos. Mas não pode brincar de novo, Pedro. Não, vai ter que entrar com requerimento. Vai ser caso a caso. Agora também, quando é que vai restituir? Não sei. Pode virar até precatório. Aí, como restitui? Porque é o seguinte, antigamente, quando era o SAI, vinha uma conta muito acima, ou ficava comprovado que aquele valor não era seu. O que fazia? Crédito. Abatia na seguinte. Quando você tem um problema, sei lá, com o consumo de energia, fica em crédito. Abate na conta seguinte. E agora, se a taxa termina, abate em o quê? Qual que é a relação para abater? Vai abater da água? Não pode? A água está com a Sabesp? Eu posso pedir no IPTU, né? Eu, né? Mas quem não tem propriedade... Tem que ter uma regulamentação que diga que esse abatimento pode ser feito no IPTU. Porque são tributações diferentes. Mas nem todos têm IPTU também, né? Tem gente que recebeu a taxa do lixo, mas não tem carnê de IPTU. Exatamente. Tem gente que não tem o IPTU regularizado, mas tem o... O hidrômetro. O hidrômetro. E aí a conta está vindo por ali. Exatamente. E fora, Pedro, a irresponsabilidade chegou dessa forma, dessa maneira, porque o prefeito, na verdade, lá atrás, ele não teve uma equipe para dizer, olha, quais são os efeitos que vai se dar isso, isso, isso. Ele sabia, ele já foi vereador. Ele sabe, ele tem conhecimento. Ele não pode alegar desconhecimento. Mas vamos fazer. apostando que essa taxa viria onde? Na conta de água. Então ele dizia, olha, vai vir na conta de água, não vai ficar uma responsabilidade minha, poucos vão perceber. Na hora que ele emitiu o boleto. Aí as pessoas perceberam que, na verdade, a maldade era muito grande, né? O erro foi ter emitido o boleto. Aliás, a Sabesp fez um... A Sabesp errou quando deu o cadastro para a prefeitura. Na minha opinião, errou. Não deveria ter dado esse cadastro para a prefeitura. Porque, na verdade, eu não autorizei. Nem eu. Você não autorizou, a maior parte não, todos. Ninguém autorizou a Sabesp a fornecer os dados. Meus dados. Até porque, Pedro, mesmo um processo na justiça, para eles acessarem e confiscarem a sua conta, que pode acontecer, um valor que você tem lá de uma dívida, que você tem que pagar, tem que saldar, isso passa por um trâmite ali judicial. Não pode ir lá ligar no banco e falar, olha, me diga qual que é o saldo dele aí, que eu... Não pode isso. Quer ver um caso pior? Às vezes você quer descobrir o endereço de uma pessoa que você perdeu o contato, tenta perguntar para a Sabesp ou para a EDP, se informa o endereço. Não informa. Não vai informar. Não vai informar. Não vai informar. Às vezes tem parente, quer encontrar um parente. Fala, está aí no banco de dados de vocês, pelo sobrenome. Exato. Busca pelo sobrenome. Não vai. Então, ou seja, essa... Ou busca pelo CPF, RG, nome completo. Você não vai conseguir fazer. Mas a prefeitura conseguiu, né? Exatamente. E, na verdade, a Sabesp fez um desserviço. Alto cadastro. Entendeu? Porque a Sabesp não deveria ter de... Vocês façam o cadastro de vocês. Façam pelo IPTU. IPTU. Mas o serviço que ela prestou foi não lançar a taxa na conta de água. Aí acertou. Aí ela acertou e errou na seguida, na sequência, quando não negou, né? Não disse, olha, não posso fornecer o cadastro dos meus clientes, né? E até porque ficou uma situação estranha. O Celso Pinheiro definiu bem. Essa taxa está que nem pegadinha. Quem pagar, não recebe. Quem pagou, não recebe de volta. E quem não pagou, vai ficar com a dívida ativa na prefeitura. Ou seja, o prefeito conseguiu complicar a vida de todo mundo. Aquele que falou, não, vou pagar já para ficar liberado, não recebe de volta. Tem razão, ele mesmo. Mais ou menos assim. O prefeito atropelou o povo, agora engatou ré. E passou de novo em cima para socorrer. Falou, agora eu vou te socorrer. Eu vou desfazer o que eu fiz. Passou de ré. E não socorreu. Agora, vereador, chegou uma mensagem do prefeito Guti na Câmara. Ele retirando um projeto que visava dar desconto para novos empreendimentos imobiliários em Guarulhos. Ou seja, Guarulhos fica sem incentivo para a construção civil. É, na verdade, Pedro, hoje o que acontece é uma total falta de planejamento da prefeitura. Várias cidades estão fazendo isso, até como forma de aquecer a economia, como forma de gerar emprego. Então, você pega, está todo mundo fazendo essa alteração agora, para quando terminar o processo eleitoral e quando o ano que vem tiver condições, a pandemia, se Deus quiser, já não sendo mais presente na vida da gente, as prefeituras estão se preparando para o momento futuro. Porque quando você faz uma ação dessa, ela vai surtir efeito daqui a dois anos. Ela não tem efeito imediato. Então, ele protocolou lá, de fato, esses projetos. Se eu não me engano, ele mandou para a Câmara em... Setembro do ano passado. 17 de novembro do ano passado. Isso. Novembro do ano passado. E já estava nas comissões, já tinha comissão que já tinha analisado, já tinha discutido. E, estranhamente, ele voltou atrás e recuou. Tem algum problema nas finanças da cidade? Como o prefeito muda de ideia, o prefeito que muda de ideia, ele manda um projeto em novembro, retira, faz a taxa, desfaz a taxa. Não, e em outros momentos também nós já tivemos, não um, não dois, vários projetos que mandou. E depois o próprio prefeito passa dois meses e ele manda uma alteração, um projeto para alterar a lei que ele mesmo criou. Então, ou seja, um total, na minha opinião, falta de planejamento. Esse governo é um governo que não tem planejamento. Lembra das secretarias? Extingue, renova de novo, restabelece. E fora, é algo que não se consegue ter uma lógica, né? Na verdade, infelizmente, as secretarias hoje, elas são secretarias que as pessoas têm medo de trabalhar, Pedro. Sobretudo o funcionário concursado. Eles têm medo, porque na verdade é o seguinte, está todo mundo ali envolvido, principalmente quem é cargo de confiança, envolvido nessa disputa maluca, né? Para saber quem que vai ser o sucessor, quem que vai ser indicado, se vai ser o grupo A, o grupo B. Alguns já dizem que o prefeito já tomou a decisão, aí causa descontentamento. Então, aí isso atrapalha diretamente aí o desempenho dos funcionários, que não tem nada a ver com isso, que são os funcionários concursados de carreira, né? E o Guti preocupado com tudo isso foi viajar. Antes ele fez uma reunião com o Jorge Wilson, só para deixar um clima tranquilo. Ele falou, vou viajar, mas vou deixar um clima tranquilo, inclusive, para os candidatos da base. Vou fazer uma reuniãozinha com o deputado Jorge Wilson e depois eu vou curtir umas férias. Então, ou seja, mais uma vez, sai num momento inoportuno. Se alguém que fez um vídeo, que se a gente não conhece, parece uma novela mexicana, dizendo que ele está com o coração apertado, que ele teve dó, pena, que ele viu o aumento dos preços no mercado e tal, e tal, e tal. Pedro, quando ele mandou essa lei, a crise era tão grande como a que está agora. Ele não imaginou. Os preços já estavam. Na verdade, essa coisa de dizer, não, está uma crise no país. A crise começou agora, há um mês, dois meses atrás? Ele não imaginou a repercussão que teriam os boletos. Ele pensou que ia na conta de água, ia passar batido. A hora que ele viu a repercussão dos boletos, está até hoje, né? O Gutácio já pegou também. Pegou. E fora, não tem como, não tem um lugar da cidade. Ele mesmo mandou o projeto lá da LDO, da LDO está escrito taxa do lixo. Assinado por ele. Nem taxa ambiental. Não, não é taxa ambiental, está lá, taxa do lixo, até falei na tribuna. Ele deu uma entrevista aí para uma TV outro dia, ele disse, ele ficou procurando a palavra para se referir a taxa, 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 o povo está chamando aí de taxa do lixo. Então, ou seja, que é, na verdade, ele se pegou, é a taxa do lixo e foi criada por ele. Então, ele não sabe, na minha opinião, que essas coisas são coisas que marcam. A oposição, eu sou líder da oposição, ela poderia fazer, Pedro, milhões de panfletos. Eu poderia entregar dez vezes numa casa um panfleto, não com uma coisa séria, com elementos, com dados, dizendo, olha, tirou a gratuidade do idoso, olha aqui, fechou a questão da Proguaru, olha aqui, a cidade está abandonada, o uniforme escolar só entregue na prefeitura de Guarulhos depois que as crianças, do meio do ano para frente, e entrega o kit de verão durante o inverno. Eu poderia falar tudo isso que acontece na cidade. Mas o boleto? Não, a hora que chegou o boleto, o boleto foi a comunicação mais eficiente que chegou na população, porque a população se sentiu traída. A população, quando recebeu, se sentiu traída. É que nem aquela piada, né, que em repartição pública pode faltar tudo, menos o cafezinho. Faltar o café, meu amigo. Então, ou seja, o prefeito, eu acho que esse aqui, voltando à pauta aqui, à pergunta, esse aqui é o típico de falta de planejamento. Ele fez uma proposta, mandou, tinha uma lógica, e agora volta atrás e simplesmente retira. Agora, talvez, a gente esperava essa sensibilidade quando a gente bateu na tribuna que a taxa do lixo era algo grave, que não deveria ser feita, ele deveria ter tido essa sensibilidade e retirado o projeto, né, como ele está fazendo com esses aqui. Só que ele acaba retirando o que poderia continuar, como é o caso, o debate sobre esse aqui, e na questão da taxa do lixo, manteve até o final. Ô, produção, volta ao comentário anterior, por gentileza, deixa eu ver o que ele falou lá. O Edmilson, boa noite. Esse retorno da taxa do lixo tinha que ser devolvido com correção fiscal e danos morais. Eu sou o João Batista e comigo. Se você ainda quer correção em juros, está difícil ver a cor do dinheiro. Cadê o xerife sobre a taxa do lixo para colocar na recorda? Ah, acredita. Tenha fé, meu amigo. Tenha fé. Como diz o bordão lá, ficou bom para ambas as partes. Só que as partes não são, não está a população. É, ficou bom para ambas as partes. Ai, 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 ai. E segundo informações, rumores, o Gutt estaria no Dolce Farniente. Coisa chique, hein? Em Itália. Será que eu me lembrei da última vez o Gutt foi numa estação de esqui na França, né? Chique, né? Sim. E na Itália tem uma estação de esqui maravilhosa, hein? Lá no norte da Itália. Ah, mas nós aqui, Guarulhenses, somos um povo que estamos em toda parte. Logo, logo vai aparecer uma foto. Tomara. Logo, logo vai aparecer uma foto. Eu não sei por que fazer mistério, né? Agora, o prefeito, para não sair do país, não precisa comunicar? Tem que comunicar. Mas, na verdade, como a Câmara está de recesso, ele fez esse comunicado à Câmara, à instituição, e a gente vai... Não, ele comunicou à Câmara que você está em férias. Ah, não, o local... Não, tem que... Se vai sair do país. Se vai sair do país, sim. Mas até agora nós não sabemos. É, então, mas tem que comunicar. Mas o que eu tenho ouvido também aí, depois que você publicou hoje, Pedro, é que de fato ele está fora aqui do... Fora do Brasil. Fora do Brasil. É o rumor que estaria na Itália. Será que o Trevisão foi nem intérprete? Ele fala muito bem, Italiá. Bom, sei. Já fez a sua convenção, vereador? Não, não. Nossa convenção, a convenção do PSOL, é dia 30, sábado agora. Sábado. Sábado agora. Onde vai ser? Vai ser em São Paulo, deixa eu me lembrar ali do endereço, na verdade é num centro de convenções em São Paulo, me fugiu aqui o endereço. Estaremos lá com o nosso nome, eu sou pré-candidato. Pré-candidato é estadual. A deputada estadual e nosso nome vai ser oficializado no sábado. Ok. Obrigado pela participação, vereador. Redimidos. Obrigado, Pedro, aí pela possibilidade de falar aqui. Aliás, bem rapidinho, hoje eu estive no prédio da Câmara, antiga Câmara, no centro, fazendo uma vistoria, onde está a Getúlio Vargas e onde infelizmente está tudo pronto lá, poderia ter ali um cinema, um cineclube, um centro cultural e a coisa está abandonada, mas isso aí é um assunto depois... A GCM não está lá? Enfim, a GCM não ocupa o espaço inteiro. Na verdade a GCM fisicamente ela ocupa uma sala. Uma? Uma sala. Todo o restante do espaço está ocioso. Então, ou seja, eu estive lá, fiquei muito impactado nas minhas redes sociais, amanhã nós vamos divulgar aí e falar um pouco sobre isso. É um desperdício, né? Não, no centro, num prédio público próprio, no centro da cidade, enfim, fora, ali está totalmente abandonado. Eu sei que o senhor tem uma visão cultural para aquele espaço, mas eu gostei muito quando o PROCON estava lá. Eu acho que atendia muito bem a população lá. Mas eu acho que não é... uma coisa não exclui a outra, não é excludente, porque você tem espaço para o PROCON ficar lá, você tem espaço para que ali no entorno a GCM continue fazendo policiamento, porque olha a contradição, Pedro. Foi para lá porque precisava de mais policiamento. Mas sabe qual é o destacamento que está lá? O Getran. As motos. Não tem motos. Então seja... Não, não. Eu não vejo nenhuma moto ali. Não, tem, elas ficam lá dentro, mas tem. Lá dentro? Elas existem. Ficam guardadas lá dentro. Então, ou seja, ali, na verdade, foi uma jogada apenas para empurrar o problema das pessoas em situação de rua, que estão lá na Praça Quarto Centenário, sem nenhum atendimento. Na Praça das Pedras. Que estão na Praça das Pedras sem nenhum atendimento, enfim. Ou seja, se tirou ali uma forma de fazer política social totalmente equivocada, né? Então, só queria... Mas isso aí nós vamos publicar só. Eu volto a falar. Eu volto a falar. Obrigado. Eu sei do Hélio Batista. Saudade do Carlos Arnoi, que diria, virou a casa da mãe Joana, verdade? Na casa da mãe Joana é mais organizada. E, aliás, para quem não sabe a origem dessa frase, era uma mulher que botou ordem numa zona. É verdade. Dezoito e trinta e três. Obrigado, vereador. Vamos ao intervalo, produção. Pessoal. 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 Então, vamos lá.